Música Fala galera, beleza mano? Trazendo mais um vídeo pra vocês de GTA Motovlog Vida real E seguinte Hoje Hoje pra mim é um dia triste né mano Porque A minha CG galera, quebrou A minha CGzinho preta Aquele bode lá Aquele bodezinho lá mano Invocado, quebrou É, infelizmente galera Eu tô tendo uma maré de usar mano do caramba Galera Primeiro galera, é a minha moto que quebra E vocês devem estar olhando Não mano, mas você tá com a sua moto Só trocou os retrovisor E trocou a cor Não galera, essa moto aqui é do meu mecânico O meu mecânico falou assim Cara, já que sua moto tá quebrada Pra você não ficar a pé E já que sua moto também tá lá arrumando Fazendo lá os bagulhos do acessório Você fica com a minha Depois que eu arrumar a sua CG Você traz a minha e fica com a sua Aí eu, beleza Aí ele me emprestou essa CGzinha aqui pra mim E trabalhando Usando ela por enquanto E então mano Eu tô numa maré de azar Do caramba Primeiro é a minha CGzinha Que racha o cabeçote inteiro Tava tudo ferrado lá Aí primeiro é o meu cabeçote Que vai pro saco Da moto E a minha moto agora tá quebrada Então sem moto Tenho que andar com a moto do meu mecânico E a XJ Foi pintar os acessórios Os manetes As peças assim que eu comprei Veio tudo na cor Veio naquele estilo metalizado Sem cor Então eu mandei pra pintar Junto com as rodas Então a moto tem que ter a desmontada E aí Depois disso mano E ainda pra piorar Ainda roubaram as rodas do Corsa E o somzinho Que eu tinha montado nele Roubaram Agora o Corsa tá com as rodas de ferro Tá sem som Atrás né Sem aquele som monstro E pra piorar mano A oficina aqui nessa cidade Galera Já era Porque lá onde eu tava Mas naquele ponto Eu sabia que quando eu comprei A oficina Eu já tava ciente Que A partir de alguns meses depois Que eles Que uma construtora Ia lá Pedir pra mim me retirar de lá Porque lá eles iam demolir a oficina E pra criar Pra fazer lá Criar não né Pra construir um prédio lá mano Então eu já tava ciente assim Que uma hora Que um dia Aquilo lá ia Ia ter que mudar dali né Aí Acabei mudando de casa E de oficina né rapaz Agora mano Eu tô em outra cidade Tô em SF Então é bem longinho daqui né Da alguns quilômetros E é isso né véi Agora Eu prefiro mil vezes galera O Corsa Com as rodas de ferro e sem som Do que toda vez Eu ficar comprando roda cara De mil reais Pra cima E pagar Quinhentos reais de som Pra se roubar tudo de novo Então eu prefiro assim Que o Corsa Esteja sem as rodas De Sem as rodas personalizadas Que esteja com as rodas de ferro Que é mais seguro Tanto pra mim Quanto pro carro né Pelo menos assim O carro não tem tanta chance De ser assaltado Se o cara for assaltado Ele vai pensar bem Mano O carro não tem motor Não tem motor forjado É O carro também Não tem nada Então Eu prefiro deixar o Corsa Assim né mano E é isso né cara Eu to na maré de azar Do caramba Agora eu to indo lá pra casa Só que antes Deixa eu parar aqui mano Pra mim abastecer a moto Quando eu terminar De abastecer a moto Galera Eu volto com vocês Beleza Beleza Arrapei esse diabo A Cecília é moto né mano E continuando É Eu não vou vender o Corsinha Só pra deixar bem estabelecido Eu só vou deixar ele um pouco de mão né mano Porque eu to focando agora Mais na Na minha casa nova Na oficina nova Eu quero Sei lá mano A gente ficar Mudar bastante coisa Entendeu As vezes pode ficar Pode melhorar lá Né A situação E É isso né velho Eu só espero que eu não seja obrigado A vender a minha CGzinha preta Se der problema no motor Não Não ferrou Aí eu vou ter que vender ela Pro ferro velho E ir atrás de outro né Porque A minha CGzinha galera Quando eu comprei ela Quando eu comecei o canal aqui né Quando eu comecei aliás Gravar O GTA Motovlog Eu Já tava notando Que a moto tava com muito defeito Pra vocês terem uma ideia galera A moto não tem documento Não tinha quando eu comprei No dia que eu comprei No mesmo dia que eu comprei a moto Eu já fui fazer o documento dela Pra não Não correr risco De dar bosta Tá ligado Eu fui fazer o documento dela Porque eu sabia que se uma hora Eu caísse no abites Eu ia perder a moto E ainda ia levar Uma multa cara De 500 contos Pelo menos Dos anos 300 reais Pra ser bem exato Então mano O que eu preferi fazer Eu preferi Pagar 800 Num documento Tudo certinho Legalizar Tudo certinho Do que a moto Andar sem documento E acabar Me ferrando Então assim É Quando eu comprei Essa gente Depois que eu fiz O documento Da moto Eu vi que a moto Já tava um pouco estranha Porque quando eu comprei ela Ela não tinha Não tava Tando tanta força Só que era pra um A150T Né velho Então eu comecei a ver Que tava faltando Tava dando falta De hipotência na moto Então eu pensei Mano Eu vou mandar a moto Pra oficina Vou ver se eles descobrem Que pode ser na moto E então eu mandei a moto Pra lá Tá ligado Só que Foi aí que O meu mecânico Me falou Que o cabeçote Da minha moto Tava inteiro rachado Tava quase caindo Então O cabeçote novo Daquele Deve custar pelo menos Uns Uns 250 reais Fora as varetas Do cabeçote Fora isso As varetinhas Que tava também Tudo É Tudo quebrada Né mano Tudo arremendado Então eu mandei a moto Por cima E ia esperar E mano Eu vou encostar aqui de novo Porque eu quero ver se Se tá gravando E pra mim Já dá uma olhada no meu Porque aqui não é Então a gente tá fazendo uma pegada Deixa eu dar uma olhadinha Então tá certo E aí já tá perto E tá gravando Então vamos embora Continuar Bora encostar lá Lá em casa Aqui A viagem Tá sendo cansativa E é isso Na vez Né mano Eu tô achando Que a minha CG já era Porque Ela Ela tá apresentando Muito defeito Como eu disse Então Eu tô sem moto Tô andando com essa moto Aqui né Que é uma CG Não É uma CG Não né Essa aqui É uma Fã 150 Vermelha Você pode ver No começo de vídeo Vermelhinha E Aí eu tô andando com ela Porque por sinal Eu tô andando com ela Não tem nada Não tem nada Não tem nada Mecânico Eu vou estar respondendo E no próximo vídeo Se você quiser que eu compre Um carro novo Eu compro Então estamos chegando Aqui já Chegando não Estamos perto Já chegando Aqui na city Então agora Eu vou estar em casa Vambora Aqui rápido Mano Aqui os pênaltres É bem mais suave Gabi Eles não bastam Tanto assim Mas Sei lá Eu Eu tiro Hum Eu vou virar aqui Não Eu vou sair daqui Vambora Bora Bora Não é que a moto Tá irregular Não galera Mas eu vou ser dali Se não Aquela serena muito alta Vai atrapalhar o vídeo Tá ligado Até porque eu peguei A rua errada Mas A gente vai chegar lá Ok Vamos aí Aqui Beleza Vamos virar aqui Aqui galera Nesse prédio aqui É o departamento De polícia Aqui Dessa city Então mano Aqui é bem suave Tá ligado É um lugarzinho De boa Não tem Tota polícia Então é bem Mais suave Isso aqui Isso aqui É bem Muito boa E eu tô indo agora Ali mano Que eu vou encostar Ali Pra mim E como é que Pega a ponte Aqui Porque aqui galera Como eu mudei pra cá Tem pouco tempo Então eu tô ainda Acostumando aqui Como é que faz Os corres E tal Ah galera Deixa eu ver se eu consigo Encostar lá na oficina Se eu consigo não Vamos lá encostar Na oficina Vou mostrar pra vocês A A nova oficina Do canal Beleza Deitei 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 Por isso Por isso Por isso Por isso Por isso Passa na manha Passa bem na manhazinha Aqui ó Pessoal Ali embaixo Mano Ali na rua de baixo Vai ser uma concessionária Da Se não me engano Da Yamaha Ou da Honda Vai ser uma dessas duas Eu fiquei sabendo Que vai ser Mas eu não sei se Qual delas é Mas eu acho que é Yamaha Um concessionária Da Yamaha E é isso Então vamos encostar Aqui Aqui ó rapaz E essa é a nova oficina Do canal Pode ver Ela é bem bonitona Deixa eu ver aqui No meu maps Que eu não estou lembrado Como é que Fechei o portão Beleza Tem ele Botãozinho Que eu tenho aqui Do controle Deixa eu ver Como é que eu vou pegar Ali aquela ponte Deixa eu dar uma olhada Se eu pegar Essa rua inteira reta E virar pra cá Ou não Deixa eu ver Calma aí Galera Eu vou marcar Bem aqui Só mano Pra A gente poder ter uma ideia Então eu vou partir Antes Já Eu fechei O meu portão da oficina Então eu bora Vou pegar essa Eita bota Acho que o cara É encostar Beleza Vamos que vamos Né Mas eu escorre De chegar lá Trânsito 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 Sai daqui Não é repensa Não Fica de parar Beleza Bora 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 Acelera Acelera Beleza Estamos chegando Deixa eu chegar Daqui a pouco Se não me engano Vou pegar a ponte Acho que é aqui É acho que agora É só ir reto O Grau Eita Pera aí Não consegui Essa moto é meio Meio pesada Não sei se é porque Eu não estou acostumado Galera Que eu desacostumei Chamando o Grau Com SG Eita Eita mano Tiro 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 Vaza Vaza Então mano Eu não sei se é porque Essa ponteza Acostumada Chamando Para o KSG Mas essa moto Aqui ó É parecida com a minha Eu já chamei Já chamei Uh Pera aí Deixa eu entender Deixa eu entender Deixa eu entender Deixa eu ver Deixa eu ver Mano Se põe É para mim Pegar Para cá Então vamos embora Bora 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 acelerar Esse Gizinha Colocar ela para morrer É o cara de Hornet E aí tio Para de fechar mano O cara também Eita Caramba Mano Que olha Que fecha Beleza Vamos pisar Vamos pisar De casa De casa De aqui no tanque Mas vamos levar no tanque Vamos não ter risco De cair Acelerando o oito Como que vamos Aqui vamos Eita Olha Se Gizinha anda Anda muito Se Gizinha Lugouzinho quadrado Galera Quando eu fui comprar Um carro mano Eu não pensava Que carro que eu ia comprar Eu só comprei o Corsinha Mesmo mano Porque era um carro barato E quando ele estava batido Eu estava valendo dois mil Mas eu ia comprar um Golzinho Só que o Golzinho Estava cinco, seis mil Enturbinado Então o que eu pensei Eu pensei mano Eu vou pegar por enquanto Um Corsinha Batido mesmo Que não é tão caro Para arrumar né Eu espero E aí eu comprei Sabendo né Que ele estava batido E tal Mas aí eu acabei comprando Né velho Porque estava barato Então aí eu acabei comprando E aí ó Aí eu arrependi Chegando em casa agora Chegando agora em casa Chegando de manhã Porque eu rodei a noite inteira Saí lá daquela city lá Mano Era tipo Oito horas da noite E aí eu decidi Não é que eu decidi né Mas aí eu acabei decidindo Que Eu ia chegar Que eu saí de lá Nove horas Nove, oito horas E pra chegar aqui No dia seguinte né Pra ser bem exato Agora uma Eu ia encostar em casa Estou até acostumada Com essas duas Essas viagas aqui Bom Essa é a nova casa Vocês podem ver Olha Olha Eu tenho que buscar Depois do Corsinha Nem mano Mas Por enquanto É só nossa casa né Nossa casinha nova Ai ó Olha a cidadezinha Do meu mecânico Até acabei montando Nela de novo Calma aí Essa é a nova cidadezinha Essa Nova não né Essa aqui é a cidadezinha Do meu mecânico Por isso não Ela tá bem nova Ó Tá com os capos Diretão Olha aí Tá chavoso Então Essa é a casa nova né Mas é isso galera Eu vou ficando por aqui Beleza Um grande abraço a todos E fui Um grande abraço a todos